Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma farofa, a farofa mais crocante da vida que você vai comer. Ela é uma farofa feita com proteína de soja. Ela vai cru, sem hidratar, sem nada, do jeitinho que eu peguei do pacote. Realmente é uma farofa que aqui na minha região, eu tô no sul, no sul do Brasil e no norte do Paraná, né? Ela fez tanto sucesso, alguns anos a gente vem comendo essa farofa. E ela fez tanto sucesso que até industrializada você encontra ela hoje. Ela tem engarrafada, empacotada, de várias maneiras. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha. Gente, desde já já vou pedindo desculpa pra vocês aí pela minha voz, né? Eu tô meio sumidinha. Pois é, a vida real tem disso, né? A gente tem garganta inflamada, a gente tem tosse e agora eu tô me recuperando, graças a Deus. Mas então vou pedindo desculpa aí, porque eu tô meio fanha, tá saindo meio esquisito, mas vamos lá. Gente, e também vou aproveitar esse vídeo, vídeo. Eu acredito que pelo menos metade de vocês que estão aqui comigo já conhecem a Ed, né? A Ed Napo. Ela que tá lá na Suíça mostrando coisas lindas, comendo coisas gostosas. E a Lixi Estudo, eles parecem que assim, os dois cozinham. A Ed é muito prática, ela gosta da praticidade, de já preparar para os próximos dias e tal. Ele é um cozinheiro nato, ele vai, ele faz, ele cozinha na hora com que ele tem. E eu admiro muito isso mesmo. O X-Tudo já tá até assim, se programando para abrir uma rede, uma rede, né? De restaurantes aqui no Brasil. E brincadeiras à parte, numa das receitas deles lá, eu falei que gostaria de desafiá-los para uma receita. E eles toparam de imediato, porque é isso que é cozinha, né? Não ter medo do desafio que vem aí. Então eu quero, assim, nesse vídeo aproveitar e desafiar os amigos lá, que estão lá na Suíça, a fazer farofa. Imagina, qualquer farofa, não precisa ser essa. A Edicma é uma boa brasileira, né? Com certeza vai gostar. E o X-Tudo é que se vire lá para arrumar farinha. Não precisa ser da minha, tá? Eu gostaria muito de ver aí o suíço fazendo farofa e a brasileira provando. Então, bora lá para nossa receitinha. Aqui eu tenho duas xícaras de proteína de soja, a minha é da média. Você pode encontrar mais fina, a minha aqui tá na textura média. Eu tenho duas xícaras dela do jeito que eu tirei do pacote, tá? Não tá hidratada, não tá nada. Duas xícaras de proteína de soja, duas xícaras de farinha de mandioca e essa é uma farofa, gente, que ela exige que seja a farinha da mandioca. Já tentei com a de milho, não deu certo, tá? Então o ideal aqui é que seja mesmo com a farinha de mandioca. É um por um. Então eu tenho duas de proteína e duas de farinha. A minha aqui, ela é da fina e torrada, mas você pode usar a biju, você pode usar de pau, a branca, do jeito que você tiver. Sal a gosto, umas ervinhas desidratadas, nós não vamos usar nada fresco nisso aqui. Por que que não vamos usar fresco? Você pode, pode sim. Só que essa minha, ela vai durar um mês fora da geladeira. Então se você for usar aí coisas naturais, coisas frescas, ela vai ter uma durabilidade bem menor, tipo pra uma semana. Por isso, dessa vez eu vou fazer aqui a forma tradicional, tá? E as minhas ervas secas aqui, os meus temperos secos é alho, salsa e tomate. Aí outro dia, não me lembro exatamente em qual vídeo foi, que eu coloquei e alguém falou pra mim, mas eu nunca vi tomate desidratado. Pois é, gente, mas eu tô falando pra vocês que aqui é, porque é, ó, aqui tá aqui, ó, salsa, cebola e tomate. Ele vem assim no pacotinho desidratado. Então é sim, tomate desidratado, tá? Ali eu coloquei a gosto. Aqui eu tenho meia xícara de creme de cebola. O meu é caseiro, já tem aí no canal pra vocês. Aliás, é uma dos nossos vídeos que mais fez sucesso aí, né? Eu já tenho esse creme, um vídeo aí desse creme de cebola que fica muito igual o industrializado. No entanto, se você não quiser fazer, se você já tiver aí um pacotinho em casa, você pode substituir tranquilamente. E aqui eu tenho 200 gramas de bacon. Eu cortei bem pequenininho. E o bacon é a única coisa que tá fresca, né? Que não tá seco. Mas nós vamos desidratar ele lá no fogo. Pausa pra tosse, voltei. E vou usar também um fiozinho de óleo, óleo de soja, tá? Eu vou usar o óleo de soja, por quê? Porque eu vou usar toda essa gordura do bacon que vai sair daqui. Se você for fazer sem o bacon, você pode fazer sem o bacon. Se for fazer sem o bacon e você quiser optar por um azeite de oliva, manteiga, você vai ficar à vontade também. Eu vou estar usando óleo de soja porque ele tem um sabor neutro, gente. Então, por mais que isso aqui vai ficar fora da geladeira por 30 dias, não vai ter aquele gosto ranço, entende? Ele realmente não rança. Então, vamos lá pra nossa receita. Eu já falei pra vocês antes também, né? Que não sou eu que edito, gente. A hora que eu tava colocando o bacon aqui, me deu uma crise de tosse que eu não sei se foi possível a edição salvar esse pedaço. Mas aqui, ó, eu tinha colocado só um fiozinho de óleo de soja e adicionei o bacon. E agora eu vou deixar ele aqui até ele desidratar totalmente, até ele ficar bem torresminho. Vou mexer de vez em quando, tô em fogo normal, fogo alto. E assim eu vou fritar esse bacon. Olha só como eu deixei ele, gente. Bem torradinho. Eu até desliguei aqui um pouquinho porque ele tava espumando. E ele tava espumando por dois motivos. Primeiro porque ele já tava congelado e o outro é por eu mexer, né? Mas, ó, tá vendo? Ele soltou aqui praticamente meia xícara de gordura, ó. E é isso que eu quero, porque a gente precisa de gordura pra essa farofa. Então, agora eu vou ligar novamente. Eu desliguei só pra te mostrar que eu deixei ele bem torradinho mesmo. Ó, tá bem, bem torradinho. É um torresminho. Agora que já liguei o fogo novamente, eu vou acrescentar a proteína de soja. Junto com ela, eu já coloco o creme de cebola. Agora eu vou abaixar o fogo. E nós vamos mexer isso aqui com bastante paciência. Fogo bem baixinho agora. Queria que você pudesse sentir o cheiro. Fogo bem baixinho até misturar tudo. Misturei tudo, continuo com fogo baixo. Adiciono aqui a farinha de mandioco, sal e as minhas ervinhas desidratadas. E agora, gente, agora é mexer mais, pelo menos uns 10 minutos aqui em fogo bem baixinho pra que essa farinha se agregue com tudo isso aqui. Gente, como a minha panela aqui tá um pouco grossa, eu ainda não torrei a farinha, ela já é torrada, né, mas eu quero que ela fique mais torradinha. E como eu ainda não consegui o ponto que eu quero, mas eu tô sentindo já um cheirinho de farinha pegando nas bordas, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar, mexer, mexer e depois ligar novamente. É um pouquinho de paciência aqui. Mas vai valer a pena. Um mês sem você ter que fazer farofa. Um mês com a sua... Sabe aquelas farofas industrializadas que a gente compra de pacote? Tem muita gente que não sabe chegar, né, pra comer sem ter farofa. Essa aqui eu te garanto que você vai gostar muito. Ela é muito mais econômica. E você vai ter aí farofa pronta por muitos dias na sua casa. Se você quiser dobrar a receita, se vocês comem bastante, se a tua família é maior do que a minha, você fica à vontade. Nossa, eu tô batendo até no celular aqui, né? Ó, desliguei um pouquinho, agora ligo de volta. E assim nós vamos. Até eu perceber que essa mistura tá toda realmente homogênea. Ó, tá douradinha. Você não consegue ver, mas tá bem douradinha. Olha lá que linda. Gente, é realmente muito gostosa. Então eu vou finalizar aqui e venho despejando ela pra você. Falei que até podia deixar ela aqui esfriando na panela, né? Mas eu queria acabar de uma vez o vídeo. Eu queria já te mostrar o resultado. Mas eu vou deixar ela aqui na panela. E já eu volto. Eu vou pôr num pote, gente, ó. Num pote comum, um pote plástico. Isso aqui, bota até uma colher dentro. E cada vez que você vai pra mesa, você leva a sua farofa. E vai tá prontinho. Eu já te mostro o tanto que rende. Rende demais mesmo. Eu já vou pôr ela no vidro ali. Só vou deixar dar uma esfriadinha aqui mesmo. Isso aqui é importante eu te falar. Você não abafa ela quente. Tá vendo? O meu pote aqui tem tampa, né? Eu não vou tampar com ela quente. E também não vai pôr em geladeira. Se você colocar na geladeira, a umidade da geladeira vai tirar a crocância dela. Gente, pra mim isso aqui, ó. Um arroz, um feijão, um bife, uma carne de panela, sei lá o quê, né? Uma saladinha. Isso aqui é tudo de bom. E fora que a proteína da soja, principalmente nós, mulheres, ela é sensacional. E a gente não consegue. Soja é a tal da coisa que a gente não consegue colocar no cardápio do dia a dia, né? Mas que principalmente pra nós, mulheres, ela é muito importante. Então é um jeito aí da gente tá consumindo a soja sem sacrifício algum. Tá pronta, gente. Tá pronta aqui, ó. Eu tenho... Esse meu pote aqui é de dois litros. Então eu imagino que tenha pelo menos um litro e meio de farofa aqui. Crocantinha. Faz aí super saudável. E eu tenho certeza que você vai gostar. Caso você não conheça. E se você já conhece, se você puder fazer a sua em casa, melhor ainda, não é mesmo? Gente, muito obrigada por estar aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigada mesmo. E te espero no próximo. Tchau, tchau.